Música Miguel da Costa Guterres questiona a decisão do Ministério da Solidariedade e também para no serviço da Carta Justificação. Para não é o que eu vou dizer, para mas pelo menos em fogo, mas direito não é o que eu sou, 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 é o que eu sou. Nós somos a unha reconhecer, nel Estatuto do Serviço Durante a Nedané se encontratado. A companhia, a companhia, a companhia, a companhia, o que fazia. O que é o que é o que é o que é? O ministério continua a prolongar o contrato na idade jovem. Além disso, o ministério moz contrato na companhia privada Balong que já responsabiliza os serviços da dinheiro do clínico desde o final de maio de 2020. O ministério continua, depende da necessidade. Depois, o serviço da dinheiro do clínico foi entregada a Sira. Agora, o ministério é contratado para a companhia. O ministério é contratado para a companhia privada. Ex-funcionário do Ministério do Solidariedade Social e Inclusão, Departamento de Administração e Logística na Rua, e o ministério decide o contrato na canessã, Elias dos Santos, com a idade rito nulo recintouro, no dar servente, Miguel da Costa Guterres, com a idade rito nulo, no dar zateñeiro. Ex-funcionário do Ministério do Solidariedade Social e Inclusão na Rua, e o contrato prolonga cada Fulang Neng, no contrato na Rasek termina em Fulang Dezembro 2022 nulo recingida. Fatima Pereira, Elugayu, GMN E aí E aí